Sabe, hoje eu tô aqui mais uma vez presente, 4 dias sem fazer vídeo no canal E hoje, Caio conseguiu o que ele mais queria na vida E graças a Deus que ele conseguiu, que ele vai largar o meu celular e parar de jogar faro no meu Ele comprou o próprio aparelho dele, o dinheiro dele, entendeu? É um aparelho bom, não é um aparelho bosta não, é um aparelho bom, Moto G6 Aí, ó, que ele comprou hoje, entendeu? Agora o aparelho é dele Agora o aparelho é dele, tá vendo? Ele tá até jogando um joguinho aqui já, ó E tipo, esse aparelho aí, ó Esse aparelho é brabo Ele não deu muito caro no aparelho não O dinheiro que é dele mesmo, né filho? E agora, eu tô muito feliz que ele conseguiu comprar o aparelho dele E tipo, ele tem a dependência dele, ele faz o que ele quiser no aparelho dele Ele bota a música, faz o que ele quiser Porque é dele, entendeu? E no meu, tinha muita restrição Eu restringia ele botar a música Porque ele queria ver vídeo, escutando música e jogando Aí minha bateria ia embora, eu falei, não dá, não dá, eu posso ser maneiro, mas não dá Então agora ele tentando dele, ele faz o que ele quiser, entendeu? Essa liberdade aí Joga Fifa, faz o que ele quiser, entendeu? Aí eu botei já internet pra ele aí, de boa, né? De boa Tamo junto E muito feliz Ele saiu aí cedão, ele comprou até um outro aparelho, entendeu? Só que o outro aparelho tá ruim, ele vai devolver o aparelho pro garoto O garoto vai devolver o dinheiro dele de volta Ele comprou bem mais barato do que esse daqui, né? O outro foi... É, que ele tinha Mas tentamos resetar de vários tipos Levei até lá pro... Pro um grande amigo meu, né? Que é o Patrick Não conseguiu Falei, ó, não tem jeito Troca, pá E tipo É isso aí É... Eu quero que vocês deixem o like lá, valeu, visualizem lá E eu vou tentar fazer uma live Ou amanhã ou depois da manhã Entendeu? De um jogo maneiro aí Que eu tá pra vir aí Entendeu? De um jogo, pô Brabo Eu vou botar os moleque aí pra Até compartilhar e jogar comigo também Entendeu? E só tem que agradecer aí Pô E o grupo lá dos inscritos do Ronaldinho Tá show de bola Eu tenho que vir agradecer aqui o... A Afrodite O Nescau O Alaska O Edu Entendeu? É... Entendeu? E tipo assim Não pode divulgar, não pode divulgar Entendeu? Então nem eu posso mais divulgar nada Pra servir de exemplo Entendeu? Então o bagulho tem que ser correto e certo Entendeu? Se um não pode, ninguém pode Né? Eu posso Ah, porque eu sou soberano Não, não sou soberano não Não, não posso, não posso E foi a última divulgação que eu botei lá Foi a... A do canal do Arthur... Arthur Melo aí Entendeu? Tutu Melo Moleque brabo Me acompanha já há muito tempo aí Joga muito tempo na pare comigo E sempre comigo Sempre me ajudou pra caralho, sabe? Então... Foi a última divulgação Foi no canal dele Daqui pra frente acabou E eu tô querendo fazer um negócio aí Que todos os vídeos eu vou fazer um... Um... Como é que eu falo? Todos os vídeos eu vou fazer divulgação lá do Elitur Game Já sentei, já falei com ele Ele vai marcar um almoço pra gente aí Entendeu? Pra falar sobre essa parada aí também Eu acho E... Telestiavão os dois Eu tô querendo muito Mais que tudo na vida agora Vai vir um e o dois E tamo junto, galera Muito obrigado Fui Fé em Deus sempre Fora coronavírus